Bem-vindos ao Mosca, no 969 Somerset, perto da Preston. Aqui pode comprar suas uvas e o seu vinho. A gente pode comprar suas uvas e o seu vinho. A gente pode comprar suas uvas e o seu vinho. Bem-vindos. É hora de agradecer a todos os portugueses por seu apoio durante o ano. Obrigado. Você tem muitas pessoas que vêm aqui? Sim, muitas portugueses. Eu acho que muitos grupos de igreja e vêm aqui e vêm aqui. Sim, por isso. Nós temos portugueses, hungarians, croatias, italians. Eu tenho que dizer portugueses são um dos maiores. O nosso novo produto aqui em Muscawine é chamado Pinot Granite. É uma mistura de pomegranate juice e Pinot Noir. Se você irá para a grocery store, você vê muitas pessoas de pomegranate de pomegranate. É muito caro para um pouco de pomegranate de pomegranate. Aqui em Muscawine, nós estamos chamando Pinot Granite de pomegranate 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 de pomegranate. Mas nós temos mais portugueses e italianos que eu estou falando. Talvez porque eles deixaram de casa mais tarde do que os italianos fizeram e ainda trouxeram as tradições com eles? Não, é porque os portugueses sabem onde o que o que é. Pia é o melhor produto do que o que é. Pia é o melhor produto do que o que é. Eu vejo que o preço está aqui. Sim, são juízes. Porque os juízes estão disponíveis todos os três dias. Enquanto o que a pomegranate vocês são? E as pessoas são frisas são frisadas no fim de sexto dia. E as pessoas, geralmente são como o que setembro de pomegranate de pomegranate? Em setembro ou em outubro. Mas a melhor ehem. A melhor поэтому é a nossa escolha é setembro. E os portugueses sempre não nos vem em outubro. Eles não querem a primeira pomegranate de pomegranate de pomegranate. Às vezes eles ferem frisos no final de pomegranate de pomegranate de pomegranate. Tem que no nosso contínio, eles pre Eu vou oferecer labels e seals. Então, quanto tempo você esteve aqui? Esta localidade há 30 anos, mas a gente tem ido ao longo de 50 anos. Desde 1954. É uma longa tradição na família? Então, a família é a família? A família é a família, sim. Ah, bom. Eu não sabia, mas é bom compartilhar isso com nós. Sim. Muito obrigada pela sua... Você é bem-vindo. Boa sorte com o festival, e eu espero que as pessoas tenham um bom tempo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.